Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 29 de outubro. O Brasil em Dia começa agora para todo o país. Brasil e Arábia Saudita fecham acordos e isentam de visto turistas e quem está viajando a negócios pelos dois países. É a última etapa da viagem do presidente Bolsonaro pela Ásia e Oriente Médio. Voos internacionais mais baratos. Governo Federal vai eliminar taxa adicional de embarque para viagens de avião ao exterior. E veja também, quase 4 milhões de participantes do Enem já acessaram o local de provas. O exame começa neste domingo. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está em Riad, capital da Arábia Saudita, onde encerra o giro pela Ásia e Oriente Médio. A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil na região. A visita do presidente Jair Bolsonaro demonstra o interesse brasileiro no fortalecimento da cooperação econômica com o país. Ontem, o presidente esteve em Doha, no Catar. Foram assinados acordos em áreas como defesa, saúde e serviços aéreos. Ficou acertada a isenção mútua de visto para turistas, pessoas em trânsito ou em viagens de negócios. Bolsonaro esteve também em um dos estádios de futebol construídos para a Copa do Mundo de 2022. O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a receber o campeonato. E aqui no Brasil, o governo deve apresentar hoje a senadores propostas para o novo Pacto Federativo. Quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, essas propostas devem ser apresentadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião com os senadores. E que deve, essa reunião deve contar também com a presença do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. De acordo com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, seriam três propostas de emenda à Constituição. Uma delas para alterar a chamada regra de ouro. Essa regra, ela impede o endividamento público pela união com despesas correntes. E ela só pode ser quebrada com autorização do Congresso Nacional. A ideia é criar regras que criem mecanismos automáticos para impedir, para conter o avanço dos gastos em casos de desequilíbrio entre receitas e despesas. Uma das maiores preocupações do governo são os gastos com o pessoal. De acordo com o Fernando Bezerra, a expectativa é que essas regras, essas medidas, possam ser votadas no Senado até o início de dezembro. E quanto às outras propostas, estariam aí o maior controle fiscal para os estados e também a revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. As viagens de avião para fora do país devem ficar mais baratas. É que o governo vai eliminar a taxa adicional na tarifa de embarque de voos internacionais. A medida deve incentivar o mercado aéreo brasileiro e atrair mais passageiros até 2025. Viajar para o exterior vai ficar um pouco mais em conta. Nas próximas semanas, o governo deve anunciar o fim da tarifa extra de US$ 18, embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais. A medida deve incentivar o setor de aviação civil, que está passando por uma série de mudanças. Há hoje, no Brasil, 22 aeroportos concedidos à iniciativa privada. No ano que vem, outros 22 serão entregues para a administração particular. E em 2021, mais 19 aeroportos. O programa de concessão de aeroportos brasileiro é tido como um dos melhores e mais modernos programas de concessão de aeroportos do mundo. Nós temos um programa bastante sofisticado, trazemos boas práticas mundiais para esse setor e temos sido reconhecidos com a presença nos nossos leilões de investidores de todo o mundo. Ao melhorar a infraestrutura dos aeroportos e abrir o mercado para empresas com capital 100% estrangeiro, a meta do governo é aumentar o número de pessoas voando, dos atuais 120 milhões para 200 milhões e o número de localidades atendidas por voos, de 140 para 200, tudo até 2025. A gente está construindo os alicerces para um crescimento que vai ser um crescimento sustentável, de longo prazo, perene e que todos os fatores de risco que eram apontados pelos investidores estão sendo corretamente endereçados. Incentivar o uso de etanol no setor de transportes é o objetivo do RenovaBio. Pelo programa, empresas vão poder reduzir as emissões de carbono. A meta, segundo o Ministério de Minas e Energia, é retirar até 600 milhões de toneladas de carbono da atmosfera nos próximos 10 anos. O primeiro veículo movido a álcool do Brasil mostra que há 40 anos o país se esforça para encontrar uma alternativa aos combustíveis fósseis. O próximo passo é o programa RenovaBio, debatido neste evento do setor sucro-alcooleiro em São Paulo. É um programa, eu diria que revolucionário, dentro da transição energética que está passando o mundo. Ele potencializa aquilo que nós temos aqui no Brasil, que é o agronegócio, que junta a vocação nacional com um programa que efetivamente, em termos de mobilidade urbana, preservação do meio ambiente e sustentabilidade não tem paralelo no mundo. O RenovaBio pretende incentivar o uso do etanol na matriz de transporte brasileira. O combustível é considerado sustentável porque emite menos dióxido de carbono do que a gasolina e o diesel. O gás favorece o aquecimento global, mas é absorvido pela cana-de-açúcar, que depois se transforma em combustível. O RenovaBio vai avaliar toda a cadeia de produção do etanol. Cada vez que a emissão de carbono for reduzida em uma tonelada, os produtores podem emitir um título, que passa a ser comercializado no mercado financeiro. É o C-Bio, ou o Crédito de Descarbonização por Biocombustíveis. A estimativa do setor sul crocoleira é de que o C-Bio, o título do RenovaBio, possa ser comercializado a partir de janeiro do ano que vem. Estima-se que o programa faça a produção de etanol no Brasil saltar dos atuais 33 bilhões de litros por safra para 50 bilhões de litros em 10 anos. O ministro também comentou o leilão da sessão onerosa do pré-sal, programado para o dia 6 de novembro. Acreditamos que venha a alcançar expectativas do governo e da sociedade como um todo. E hoje o ministro de Minas e Energia participa de um evento no Rio de Janeiro sobre óleo e gás. Quem acompanha e traz os detalhes ao vivo de lá é Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi Renata, bom dia. Começou hoje e vai até quinta-feira o principal congresso de petróleo e gás do país, a Offshore Technology Conference. Na abertura, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, Décio Odoni, falou durante o café da manhã sobre os 20 anos de atuação da agência, que ganhou visibilidade depois da descoberta do pré-sal. Entre os temas tratados está o leilão de novos campos de exploração na camada do pré-sal. Décio Odoni disse que o Brasil está se transformando de monopólio do petróleo para indústria do petróleo, com a presença de empresas concorrentes nas áreas de exploração. O governo espera com isso criar novos empregos com a instalação de 50 plataformas nos próximos anos. A abertura do encontro também tem a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Esse encontro acontece dias antes do leilão do pré-sal, marcado para a semana que vem, dia 6. 14 produtores do setor de energia, incluindo a Petrobras, se inscreveram para participar desse leilão, que é considerado histórico. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo. O Enem está chegando. As primeiras provas já serão aplicadas neste domingo 3 de novembro. Professores e alunos aproveitam a reta final para revisar conteúdos importantes. Até agora, quase 4 milhões de participantes já consultaram o local de provas. E nesta edição, um alerta aos candidatos. Qualquer som emitido por dispositivo eletrônico pode causar a eliminação no Enem. Contagem regressiva para as provas do Enem. Faltando pouco menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, ninguém quer perder nada. Vai focar naqueles principais tópicos que o Enem sempre aborda, né? Aqueles tópicos que são sempre destaques no edital. Gabriel vai fazer o Enem de olho numa vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. Mesmo com a apreensão natural da proximidade das provas, garante que está preparado e tranquilo. A preparação vai bem, estou dentro do meu cronograma ainda bem. E eu estou menos nervoso que eu pensei que eu estaria nesse ponto do ano. Já a estudante Raquel sonha entrar no curso de Medicina. Ela vai fazer o Enem pela primeira vez. E está confiante. Fiz nos dois anos anteriores como treineiro, mas essa é a primeira vez que está valendo. A prova de redação é a única que o aluno pode tirar mil pontos. Mas também é a única matéria que pode eliminar o candidato. Por isso, esse professor de português faz uma alerta. Eles precisam ler muitos textos e assimilar quais são as informações principais de cada texto, qual é o tópico frasal, quais são as estratégias argumentativas utilizadas no desenvolvimento desses textos. E é bom lembrar que todo cuidado é pouco com os dispositivos eletrônicos. Eles também podem eliminar o candidato. Qualquer dispositivo eletrônico que toque durante a prova, mesmo guardado no saquinho embaixo da cadeira, vai levar à eliminação do aluno. Isso é uma novidade em relação aos anos anteriores. Foi uma sugestão da Polícia Federal para nós melhorarmos a segurança do exame e nós incorporamos. Eu estou muito ansiosa. Eu acho que vai dar tudo certo. E falta pouco tempo, mas está tudo bem. Termina nesta quinta-feira, dia 31, o prazo para conferência e correção de dados do Censo Escolar 2019. As instituições de ensino devem conferir e complementar informações, caso seja necessário. Os dados escolares podem ser conferidos por meio do sistema EducaCenso. O Censo Escolar é um instrumento para a criação de políticas públicas e será usado como base para destinar recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Profissionais de todo o mundo que trabalham com o manejo do fogo e combate a incêndios florestais estão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para trocar informações e conhecimento. É a sétima edição da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, que vai até sexta-feira. Uma troca de ideias e experiências. A sétima edição reúne pesquisadores de 41 países, empresários e representantes do governo federal, como Ibama e Afunai. Empresas e brigadistas que lidam no dia a dia com fogo nas florestas também estão por aqui. Na abertura do evento, o presidente do Ibama destacou a importância do trabalho da sociedade civil e dos voluntários no combate aos incêndios. Vale a pena uma menção honrosa para eles, porque sem sociedade civil eu falo que só com o Estado a gente não dá conta do que ela é o meio ambiente. A sociedade civil é fundamental participar desse processo. Essa é a sétima edição da Conferência e é a primeira vez que ela é realizada na América Latina. E além das palestras, é possível conhecer estandes como esse. Aqui dá para ter uma ideia de como é um incêndio e como o fogo causa prejuízos para o meio ambiente, a agricultura, a economia e a saúde. Nas plenárias, discussões sobre conhecimentos dos povos indígenas e como a poluição por fumaça pode afetar a saúde. Os participantes também podem conferir uma feira com novas tecnologias e equipamentos para serem usados no combate aos incêndios. Receber o evento hoje aqui no Brasil e em especial em Campo Grande é um motivo de muito orgulho para a gente, que mostra que a gente tem conseguido demonstrar à comunidade internacional os nossos trabalhos de prevenção, os nossos trabalhos de maneira integrada do fogo, os nossos trabalhos com a cultura e também as nossas respostas aos grandes incêndios. E a gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Lembrando, gente, hoje é dia nacional do livro, ferramenta importante para adquirir conhecimento. Excelente terça-feira para você, até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri